Sejam bem-vindos ao seu podcast de História da Matemática. Neste episódio, vamos conversar sobre um dos matemáticos mais famosos da Antiguidade. Quem foi Arquimedes? Qual a diferença entre o mito e a realidade? Apresentaremos também alguns aspectos das ideias e métodos que Arquimedes traçava para resolver seus problemas. Discutiremos ainda a sua influência na Antiguidade e na Modernidade. Sejam bem-vindos ao maravilhoso Mundo da Matemática. Fala, galera! Aqui é Marcelo Rainha e esse é mais um produto dos Jogos e Matemática. E hoje a gente está aqui para conversar sobre o segundo maior matemático de todos os tempos. E comigo, quem não pode faltar, Léo Rodrigo. Fala, pessoal! Eu sou Léo Rodrigo. Neste episódio, nós vamos falar sobre a matemática do Arquimedes. Ronan na voz. Fala, galera! Se você quiser saber quanto alguma coisa mede, pergunta para o Arquimedes. Porque Arquimedes. Eu disse que era lamentável. E eu avisei que era lamentável. Cara, piada de professor de matemática maravilhoso. Bom! Por gosto também. E aí, aqui quem fala é Kate. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os trabalhos de Arquimedes. Beleza! E quem não pode faltar também na nossa mesa é o nosso especialista, o professor Marcelo Amadeu. Bateu uma salva de palmas aqui para o professor. Olá, pessoal! Hoje a gente vai tentar entender um pouco o que é anedota e o que pode ser factual sobre a história do Arquimedes. Mas anedota ruim não conta, né, Marcelo? Bom, apesar de tudo, vamos passar para o nosso primeiro bloco, né? Para entender um pouquinho quem foi Arquimedes. E, Marcelo, então, como a Kate adiantou para a gente, a gente está conversando sobre... O papo de hoje aqui é sobre o Arquimedes, né? E aí eu brinquei como sendo o segundo maior matemático da antiguidade, o segundo maior matemático de todos os tempos, no sentido até de que a gente tem antes o próprio Euclides, né? Que é uma referência que vem antes deles e até eu acho que a gente pode começar um pouco sobre isso, né? Localizando historicamente o Arquimedes e o Euclides, porque, de certa forma, eles têm uma diferença pequena com relação à época que eles viveram, né? Então, eu acho interessante a gente deixar a par duas coisas, né? Um sobre em que lugares eles estavam, né? Onde essas matemáticas foram criadas e que distância temporal separavam esses dois matemáticos, né? Uma vez que a gente está na Grécia, mas não é porque eu estou na Grécia que o Arquimedes ia tomar café com o Arquimedes para discutir qualquer coisa, né? Pois é. Nem sei se eles tomaram café, Rainha. Boa pergunta. Eu queria entender por que você pensa que ele é o segundo maior matemático de todos os tempos. De repente, pode ser uma boa apresentação a gente começar por isso. Cara, assim, eu coloquei ele como o segundo, principalmente, eu estou pensando mais sobre a antiguidade, né? Assim, esquecendo um pouco os anos 1800 na história, que aí tem muita gente muito relevante. Mas, assim, eu acho que Euclides e Arquimedes são os dois caras que embasam a matemática sobre dois alicerces relativamente próximos, mas distintos, né? Eu acho que Euclides alicerça a matemática dentro da sua matemática, encapsula ela na matemática que a gente conhece hoje, pelo menos eu enxergo assim, dentro dos postulados e definições. E eu vejo o Arquimedes como um cara prático, como o cara que constrói coisas, o cara que ele... Ou seja, a engenharia que... O uso da matemática, de fato, a matemática como ferramenta, eu encaro muito dentro das concepções de Arquimedes. É claro que é grosseiro eu falar isso, porque a minha visão é temporalmente, assim, eu olho a matemática meio que como um todo, eu acabo tendo essa visão um pouco viciada, mas é como o próprio Leibniz e Newton, sabe? O Newton via as coisas muito aplicadas, ele achava aquilo, como as coisas eram construídas, os fluxos, as medições. Já o Leibniz tinha uma visão completamente diferente, ele tinha uma visão um pouco dentro da matemática. E eu comparo, de certa forma, o Euclides e o Arquimedes um pouco dentro dessas visões, onde o Euclides tem essa visão de uma matemática filosófica e o Arquimedes encara isso dentro da sua praticidade. Tá bom, legal, gostei dessa colocação. Eu vou, então, para uma outra linha, Rainha. Eu vou dizer que talvez essa comparação, ela deixa muito enviesada pela aquela imagem que a gente construiu sobre quem é Arquimedes e sobre quem é Euclides, a partir dessa ideia de que, ah, Euclides é aquele cara que escreveu os elementos, então a matemática para ele era puramente abstrata. Só que a gente tem muito pouco relato do Euclides, tanto de dados biográficos e até de materiais concretos que ele produziu, de livros. É bom a gente saber que Euclides escreveu muito mais que os elementos, tá? Muitos desses livros a gente se perdeu o tempo e tudo mais, mas talvez seja uma postura um pouco semelhante a essa ideia que você tem de trabalhar em cima de uma matemática idealizada, não necessariamente aplicável. Talvez sim, com o pé atrás ainda de 15% isso. Agora, o Arquimedes, ele é um bom, talvez seja um bom contraste em relação ao que a gente estava discutindo até então nos últimos episódios, sobre essa separação entre teoria e prática, que os gregos, eles em geral fazem essa distinção muito clara. entre o que é o... Tanto que a matemática tem a partir dessa geração aí de Euclides e companhia, especialmente uma... Eu diria até antes, né? Mais com o Platão e aqueles Elias, aqueles filósofos, que é uma ideia de você ver uma matemática como uma discussão abstrata, literalmente, né? Como a gente falando de retas, circunferências, esferas, enfim, objetos geométricos idealizados, só não necessariamente construir. O Arquimedes, ele parece que lida, que não faz, não respeita, digamos assim, tanto essa mentalidade de uma matemática puramente teórica ou uma matemática aplicável. Tanto que, quando a gente olha o trabalho do Arquimedes, o Arquimedes meteu o dedo, assim, tudo que ele podia, assim. Temos desde matemática ao estilo euclidiano, trabalhando mesmo com uma argumentação puntinha, aquela argumentação que a gente está acostumado, né? O axioma, as proposições, e aí as próximas proposições vão demonstrar as seguintes, e por aí vai. Bom, para a gente entender o Arquimedes geograficamente, é importante a gente entender que Arquimedes, ele está ali no sul da Itália, né? Mas especificamente na região da Sicília, na ilha de Sicília, hoje em dia. E ele está... o Euclides, ele já vivia ali no... em Alexandria, que é a região, hoje em dia, o norte do Egito. Tem uma certa distância, só que a gente aprende estudando o Mediterrâneo, que o Mediterrâneo, ele mais aproxima as distâncias do que separa elas, tá? Então, havia muita troca, assim, tá? Em toda essa região, tanto que o Euclides, o Arquimedes, tudo dia que ele leu o Euclides, inclusive, ele utilizou proposições dos próprios elementos do Euclides, em alguns dos seus trabalhos, eles não estavam totalmente isolados. A questão, talvez, temporal é que me pega. Eu não sei dizer o quanto... qual a distância de tempo entre eles. Por quê? O Euclides, ele viveu ali no século III. O Arquimedes também viveu no século III, mas talvez tenha vivido depois o Euclides. E aí, eu não sei se ele já estava... quando o Arquimedes nasce, o Euclides ainda está vivo, a gente fica sem essas datas com muita precisão. Então, o que a gente tem claramente é que a gente nem sabe se Euclides existiu, né? Então, a gente nem saberia ser Arquimedes. Mas o Arquimedes, sim, o Arquimedes, a gente tem uma boa documentação sobre ele, tem um monte de trabalhos com o vivíssimo dele aí, pelo menos aí uns 26 trabalhos aí foram preservados do Arquimedes para a gente estudar, inclusive. Ah, caraca, que bacana. Então, de certa forma, a gente tem uma documentação maior sobre as atividades do Arquimedes do que a do próprio Euclides, né? E isso é interessante, ele estava conversando, meu irmão historiador, e aí vou deixar só uma... ele devia estar participando dessa gravação, mas, infelizmente, não pôde. Mas Euclides, ele suspeita, e aí a visão do meu irmão como historiador de história mesmo, o Marcelo tem a visão do historiador de matemática, é que Euclides, muito provavelmente, ele era o título da escola, né? Era aquele que brilha, pelo menos ele colocava assim. Então, de repente, os elementos... não foi um Euclides só que fez, de repente, foram algumas pessoas que tinham aquela posição de ser ou Euclides na escola, né? Digamos assim. Mas, mais uma vez, isso é a visão dele, né? Já o Arquimedes, a gente conhece ele um pouquinho mais como pessoa. Ele me falou isso comparando com o Homero, né? O da Ilíada, ele conta que existem pelo menos 20 Homeros na história. E, assim, é impossível que, pelo que ele conta, seja uma pessoa só. Então, por isso que ele suspeita que o Euclides tenha acontecido a mesma coisa. E o Homero era aquele que eu contava a história da Ilíada, né? Ele era dado esse nome de Homero. O Euclides, ele tem essa fé que seja aproximadamente isso também. Mas, assim, existe uma série de coisas que rodeiam as histórias do Arquimedes, né? O Arquimedes é um personagem fictício. Ele é real, mas, ao mesmo tempo, fictício, muito interessante. E eu acho que os nossos alunos aí, eles podem trazer um pouco dessas histórias aí, né? Assim, que... Dessas ficções, digamos assim, que eles tiveram contato ao longo do tempo, né? Assim, o que vocês trazem pra gente aí do Arquimedes com relação a essa... Digamos assim, a essa mítica que acompanha o nome dele? Uma outra história também que contam sobre aí a passagem de Arquimedes é que teve um belo dia, né? Que ele tava tomando banho num banheiro público. E aí ele ficou na dúvida se o rapaz que foi designado pra fazer a coroa do rei realmente tinha feito a coroa de 100% ouro, né? Se ele não tirou ali uma parte do ouro pra embolsar pra ele e botou um outro material ali. E aí o Arquimedes tomando banho lá no banheiro público quando ele entrou na banheira, ele pensou. Aí ele saiu peladão correndo, falando Eureka, Eureka porque ele tinha descobrido como resolver esse problema aí da coroa que a coroa, na verdade, tinha já essa suspeita dela ter essa mistura de prata com ouro. E aí ele, tomando banho, teve a ideia de como resolver esse problema aí pra poder saber se a coroa era realmente 100% de ouro ou se ela tinha essa mistura. É, o lance é o empuxo, né? Acho que o ouro tem um determinado empuxo, a prata tem outro e se a coroa entrasse na banheira com aquela determinada quantidade de ouro tinha que sair uma determinada quantidade de água. Ou seja, se saísse uma quantidade de água menor, ficaria... É, essa de fato é uma das histórias que contem com relação ao Arquimedes e o lance de... E tem um desfecho essa anedota, vocês já ouviram? Não, qual é? Não, o desfecho é que ele descobre a história, a versão que eu ouvi, que tem o final é que ele descobre, então, que ela não é feita de ouro que ela era feita de prata e aí o do alheiro que fez lá a coroa, que deu o presente, não lembro? Ele teve a cabeça cortada lá. Caralho, é isso. Essa é a versão completa que eu ouvi. É muito boa essa anedota, né? Porque o pessoal consegue pensar até no momento do negócio. Não, isso é demais mesmo, assim. E se for real, acho que quanto mais detalhes você bota na coisa, mais real ela vai ficando, né? E você vai criando até a sua no meio das contas. Sim, é igual a história da praia, que tem até o problema que ele estava resolvendo. Isso aí. Eu queria fazer um comentário sobre esse negócio. Primeiro, só uma curiosidade, assim, do nosso espectador. Quem não sabe, Eureka literalmente quer dizer tipo Chubri em grego, tá? E a parte que eu acho que tem o que eu vejo um certo padrão nessas histórias, é que elas, em geral, estão fundamentadas em algum trabalho do Arquimedes. Então, o trabalho esse da banheira, ele parece ser um eco, né? Vou usar essa palavra. Um eco do trabalho que o Arquimedes escreveu, cujo título era Sobre Corpos Flutuantes. E parece que é tipo, ah, inventaram uma anedota para fazer como se fosse uma aplicação daquele trabalho que ele estava escrevendo, que ele tinha escrito, por exemplo. Não, o que é muito bom, né? Acho que é interessante a gente comentar dos trabalhos do Arquimedes, até para entender um pouco desse legado que, até comparativamente ao Euclides, né? Só pensando assim, quais foram os trabalhos do Arquimedes, de alguma forma, que influenciaram, assim, é engraçado, né? Pelo menos eu, dentro da matemática, eu vi os trabalhos do Arquimedes, sei lá, a conseguir calcular, de fato, um valor mais preciso para π, até uma parte que a gente vai acabar falando no próximo bloco, mas é a resolução dos problemas da matemática grega, né? Assim, dos problemas, de certa forma, relevantes da matemática grega que a gente ainda não conseguia resolver, quadratura do círculo, duplicação do ângulo, quer dizer, trissecção do ângulo, esse tipo de coisa. Só que eu vi o Arquimedes dentro dessas perspectivas, mas eu não tenho muita ideia, e aí talvez o Marcelo possa trazer para a gente, desses trabalhos relevantes que ficaram até um pouco para a posteridade, né? Que, mais uma vez, eu, como no sentido do que eu vi dentro da matemática, eu conheço ele pelas anedotas e pelos problemas da antiguidade, né? Da matemática grega. Agora, assim, eu não sei sobre outras coisas que, de fato, o tornassem relevante, de certa forma. E aí, de repente, você podia trazer um pouco dessa perspectiva dos trabalhos dele que fizeram, de fato, ele se tornar essa pessoa relevante, né? Acho que seria bacana. Nossa, pergunta é difícil, hein, Rainha? Mas aqui não tem pergunta fácil, não, pô. Eu diria, tentar formular aqui, assim, pronto aqui essa pergunta, é que o Arquimedes faz sentido ele ter uma reverberação muito grande na história por conta dessa produtividade dele. Quando eu citei, logo, que tem 26 trabalhos que a gente tem acesso aí do Arquimedes, quando você olha esses trabalhos todos, você vê de diversas naturezas. Tá falando lá de matemática sintética, lá de retas e circunferências, mas tem outro trabalho que tá falando de esfera, tem outro trabalho que ele tá falando de espirais, tá falando daquilo da Nilce, que a gente vai explicar daqui a pouco. Ele vai se apropriando de vários recursos que não necessariamente preso só aquele estilo europeu de ano que a gente descreveu na outra aula, né? De reta e circunferência e axiomas. Não, ele tava falando de... Ele utilizava nos seus trabalhos de diversos assuntos, inclusive assuntos que hoje em dia a gente reconhece como sendo muito mais ligados à física. Então, você vai ter trabalhos ali de ótica, você vai ter trabalhos ali que fala sobre volumes e fluidos. Mas, bom, o que eu consigo pensar aqui agora vão de diversas naturezas. E eu acho que ainda... Eu queria fazer um comentário ainda sobre os anedotos, mas você quer falar? Não, faz um comentário sobre as anedotas, que aí depois eu faço o gancho pro próximo. É, porque o que eu queria talvez é deixar um pouco claro, assim, dessas anedotas. Tem até mais uma única anedota que a gente deixou de fora que talvez valesse a pena. Que era a história da alavanca. Tinha uma frase famosa, teme um ponto de apoio, uma alavanca, eu consigo mover o mundo. Isso também parece ser um eco do trabalho do Arquimete, relativo a essa coisa que a gente até aprende na escola, né? Essa coisa do momento... Oi? Equilíbrio? Isso, exatamente. A gente faz aqueles exercícios, né? Às vezes no primeiro ano, nono ano do colégio, a gente tá fazendo aqueles exercícios de botar um peso e uma certa distância do ponto de apoio e do outro lado você tem que descobrir qual vai ser a quantidade de peso a determinada distância pra poder equilibrar aquele prato ali, aquela água. Isso também tem várias anedotas na verdade do Arquimete, né? Dá pra puxar outros também que ele fala no cerco lá, os comandos lá pra correr. Todas essas anedotas eu acho que elas revelam uma imagem que se cria do Arquimete, daquele homem sábio, que ele tem aquela visão, ele é um cara assim que consegue de uma criatividade incrível e que, mas ao mesmo tempo, ele também tem essas ligações políticas, né? Então, ele tá lá no cerco da cidade, ele tá lá vendo, pesando lá a coroa do rei, enfim. Ele tá fazendo várias coisas que mostram ele um personagem político. E é muito curioso porque isso foi uma imagem que talvez não retrate com nenhuma fidelidade, né? Quem possivelmente foi o Arquimete. Mas isso também tem fundamento um pouco, sabe aquela história assim, tipo, ah, quem ouve um conto aumenta um conto? Falei a expressão correta? Eu sempre erro nesses ditados. Falou, 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 é. Primeira vez. Enfim, eu acho que é isso que acontece, né? São eventos que aconteceram há mais de dois mil anos aí, portanto, imagina o que vai se popularizando. E aí, por fim, eu queria só finalizar com essa imagem que a gente criou do Arquimedes, desse cara sábio e um cara prático, um cara criativo e um influente também, politicamente. E, de fato, ele tinha, talvez, tivesse algum contato com o rei, mas talvez ele não tivesse esse contato todo que se cria. Porque ele chegou a enviar correspondências pro rei, dizendo como que ele deveria defender a cidade. E aí, eu acho que, por conta disso, acaba virando uma anedota depois, entende? E aí, esse é o nosso papel de historiador, né? Ir atrás da fonte e ver o que a gente consegue deduzir delas. O que é real ou não. Bom, fica aí, você fica com essa imagem mental de quem foi o Arquimedes. Eu acho que o nosso primeiro bloco, ele fecha por aqui. Bom, aproveitando o fim do primeiro bloco, não esqueçam de seguir o Jogos e Matemática nas redes sociais, no arroba Jogos e Matemática no Instagram. E se quiser, tiver qualquer dúvida com relação a este ou qualquer outro episódio, não deixe de nos mandar um e-mail para jogosematemática.gmail.com jogosematemática.gmail.com Bom, então, vamos para o próximo bloco. Passemos agora ao segundo bloco, onde apresentaremos algumas ideias e métodos de Arquimedes para a resolução de problemas famosos. Bom, nesse próximo bloco, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a matemática do Arquimedes. Eu acho que a gente já tinha começado a falar um pouco isso. As anedotas refletem um pouco essa visão que a gente teve do Arquimedes. Mas uma coisa que ficou é que o Arquimedes não era muito preso às regras que até a gente comentou aqui que o próprio Pides tinha uma certa restrição, só podia usar regra e compasso para resolver problemas. E o Arquimedes via soluções mecânicas para as coisas e via soluções mecânicas para resolver problemas de matemática. E isso é interessante. Mais uma vez, comparando ele ao Newton, que entende a matemática no seu sentido de fluxo e mecânica, como a gente pode olhar, num primeiro momento, essa mecânica de Arquimedes versus a ideia de demonstração. aí eu vou colocar a demonstração que o Euclides traz, de certa forma, se essas coisas, de alguma maneira, poderiam ser comparáveis e se uma demonstração vinculada à mecânica, de fato, tem um valor. Eu acho que isso também é uma coisa meio interessante da gente entender nesse primeiro momento, sobre o Arquimedes quebrando um pouco esses paradigmas com relação à matemática usual. Nossa! Você não faz as perguntas difíceis para mim. Eu vou começar, então, puxando no seguinte. De fato, eu acho que é sempre covardia fazer essa comparação do Arquimedes com o Euclides, porque o Arquimedes tem um monte de trabalho que a gente tem acesso. O Euclides a gente tem quase nada, assim. Tem uns elementos, acho que um outro livro também, e o resto a gente ouviu falar, por causa de relatos de outros, que ele falou sobre ótica, ele escreveu sobre cônicas, mas está meio perdido, ninguém teve acesso a essas coisas. Então, vai que ele escreveu de um jeito diferente desses outros trabalhos que a gente não está sabendo. Enfim, eu acho que o objetivo do Arquimedes é muito explorar as possibilidades, daquele conhecimento, está se aprofundar nesses assuntos, tentar... Inclusive, ele tem essa pegada de... Ele tem um determinado assunto e ele se joga nesse determinado assunto. Então, você vai ver tratados quase completos sobre determinados assuntos da física ou da matemática. E eu acho que a pegada dele, que faz sentido, é que já que ele não está se limitando a um ramo do conhecimento especificamente, faz muito sentido ele se apropriar de técnicas diferentes para resolver. Então, acho que eu entendo que o ponto dele... Às vezes, ele trabalha com demonstração em alguns momentos, outros momentos não. Mas eu acho que o principal para o nosso podcast aqui, pelo menos nessa sequência de episódios, para fazer sentido, é a gente observar que a matemática na Grécia Antiga tinha várias abordagens. Então, o Arquimedes vai trazer outras abordagens que são muito diferentes daquela abordagem que a gente está acostumado de axioma ou tão reta, não graduada, etc. Eu tenho uma dúvida sobre a carreira e a visão sobre o Arquimedes, principalmente dos matemáticos ali da época do Galvus, do Newton e tudo mais. Porque a gente sempre ouve falar sobre a geometria euclidiana, geometria não euclidiana, ou seja, quando você fala geometria não euclidiana, você está dizendo que é uma geometria que sai do padrão que a gente está acostumado, que é o padrão imposto por Euclides. Então, a gente vai trabalhar essa aqui, a geometria euclidiana, que é a nossa, e tem a outra geometria aqui que a gente vai usar, que com certeza, quer dizer, com certeza não, que é aplicável para outras resoluções de outros problemas, como a geometria de Rima e tudo mais. Mas a pergunta aqui é o seguinte, o trabalho de Arquimedes, ele era estudado e considerado nessa época? Os matemáticos observavam aquele trabalho também? Ou ele era meio que, como o professor falou, o segundo melhor matemático, muito legal, resolveu bastante problema, fica aqui, senta aqui, Cláudia, vamos analisar outra coisa, Sérgio. Nossa, eu estava morrendo de medo de fazer esse episódio, porque eu sabia que ia acontecer isso, cara. O Arquimedes, eu acho que é desse personagem que a gente estava estudando tudo, gente. Então, estou bem limitado para falar sobre Arquimedes. Eu não sei dizer como é a repercussão do Arquimedes no seu tempo, como é a relação dele com outros matemáticos ali no seu período. Mas eu sei que os trabalhos dele em si circularam bem na Grécia. Tem alguns trabalhos, agora eu posso me lembrar que esse é do Apolônio, ou outro personagem mais famosinho desses, que cita os trabalhos do Arquimedes e tudo. Ele teve uma projeção legal, sim, na Grécia e Tira. Apesar da sua morte precoce, ele tem essa... Não diria nem precoce, parece que ele morreu com 20 anos. Ele morreu, gente, mas foi assassinado, né? Foi morte, causas naturais. Mas ele morreu jovem, assim, né? Quer dizer, ele morreu... O quê? 50 anos, né? Um negócio desse que ele... assassinado? É porque ele era pensador, né? Euclides, sei lá, nessa época as pessoas viviam mais. Quer dizer... Não, não, na verdade ele viveu mais de 70 anos. Eu falei muito precoce, mas eu me senti meio... Não, eu achei que ele tivesse morrado... Eu achei que ele tivesse morrido por volta dos 50, assim, é a impressão que eu tinha. Ah, então... Então, para a época, ele viveu tipo 120 anos, tipo, morreu com 70 aí. Essa dieta mediterrânea dele estava bem. É, assim... O Arquimedes, assim, uma das coisas que eu acho que é interessante a gente comentar com relação a ele, né? É que, principalmente, pelo que o livro da Tatiana Roque apresenta para a gente, ele era um cara que tinha um interesse genuíno em resolver problemas. Para além do acadêmico, né? Eu acho que... Mais uma vez, a gente está dentro de uma sociedade grega onde você tem... Eu falo acadêmico, mas é complicado até dizer a palavra acadêmico aqui nesse sentido. Mas é uma coisa onde a gente tem certas discussões em ágoras, né? Pelo menos a lenda diz que a gente tem esse tipo de discussão, discussões em ágoras. A gente estava criando uma certa ideia de parlamento, qualquer coisa do gênero. Esse início da democracia e essas discussões filosóficas sobre coisas para além da matemática. E a matemática, ela estava a par, estava dentro dessas discussões com as suas restrições dentro de uma determinada lógica. E eu percebo que o Arquimedes, ele é como a impressão que eu tenho, que ele é um engenheiro, assim. Um engenheiro no sentido prático, assim. Ele está preocupado em, ah, como eu vou fazer, de fato, os aquedutos para que as coisas funcionem de uma determinada forma que não vai dar problema. Ah, se a minha cidade vai entrar em guerra com outra, como é que eu vou resolver o problema para fazer uma catapulta, para ter um arco maior? E aí, até indo para dentro da própria matemática, a gente tem os três problemas que são insolúveis da forma que a gente tem a matemática, que são os três problemas clássicos, que é a trissecção do ângulo, a quadratura do círculo e a duplicação do cubo. São três problemas que o objetivo é que eles sejam, dado um ângulo qualquer, você consiga trissectar ele, ou seja, dividir ele em três partes iguais. A bissetriz, você consegue dividir em duas, mas conseguir dividir ele em três partes iguais, utilizando apenas régua e compasso. Por exemplo, o Arquimedes tem uma solução muito interessante com relação a esse problema e é engraçado que, quando eu vi a solução pela primeira vez, ele constrói, uma vez que dá do ângulo, ele constrói um triângulo isósceles, só que ele constrói um triângulo isósceles de forma mecânica. Ele traça uma reta em cima e aí ele pega um segmento que vai ter o mesmo ângulo que vai ter o dado dele e aí ele prega esse cara ali com um determinado tamanho e faz ele correr sobre uma reta. E aí, se eu posso correr sobre essa reta, quando chegar onde eu quero, ele vai ter determinadas propriedades. Então, assim, por exemplo, esse correr sobre uma reta fixa, isso é interessante porque isso não era um método válido dentro da geometria euclidiana, mas para resolver o problema, caso você consiga fazer isso, estabelecer essa, digamos assim, essa forma de correr, ou seja, é uma porta dessas que você tem em casa de correr, gente, porta de armário de correr. Ah, se a porta do meu armário corre com duas retas paralelas, eu posso botar um gancho ali e fazer correr, né? Eu estou fazendo o símbolo com a mão como se vocês pudessem ver, eu sei que vocês não podem, a gente está no podcast e tudo mais. Mas são esses tipos de soluções interessantes, engenhosas, é que eu acho que ele traz, assim, eu acho que... E a impressão que eu tenho é que ele fica dentro da matemática, não só dentro de um setor da engenharia, porque ele traz esse tipo de entendimento para a matemática, sabe? Então, não é assim que eu enxergo, ou Arquimedes, né? O que parece que existe nessa discussão com um historiador chamado Knorr, que ele coloca muito isso, assim, que essa escola alexandrina, né, do Euclides e tal, que se estabelece nesse século III, ela está muito preocupada em buscar demonstrações e utilizando essas premissas dos elementos, por exemplo. Enquanto que o Arquimedes, ele parece que ele vai na contramão, nesse sentido de que ele reconhece, eu acho que ele até, em alguns trabalhos, ele faz uma distinção entre esses processos de demonstração e os processos de encontrar novos resultados. Mas ele claramente fica... Ele tem uma cisma, assim, com esses formalistas que estão só preocupados com a demonstração e não estão preocupados com novos resultados. E uma técnica que ele propõe, que é essa da Neusis, que se chama, que é o que você está descrevendo. A técnica da Neusis é uma ideia que parte de você ter uma reta e que você pode pegar qualquer ponto dessa reta, né? Dividir essa reta em qualquer ponto que você queira. Então, sei lá, se quiser, tipo, como se o ponto estivesse percorrendo essa reta, eu quero pegar só no 1 terço do segmento aqui. E aí você pega aquele 1 terço. Então, a partir dessa estratégia, que seria o que a gente hoje em dia chama de reta graduada, né? A reta graduada tem esse pressuposto que você pode pegar qualquer ponto que você... qualquer número que você quiser na reta, que representa um ponto na reta. Enfim, a Neusis vai com essa linha. E aí, portanto, o problema da trissecção se torna meio que trivial, assim. Trissecção do ângulo. Porque, deixa claro para todo mundo, tá, gente? Se a gente for fazer isso só com construção correta com o passo, é impossível, tá? Nem fique tampão, perda seu tempo com isso. Mas se você tiver... Mas se você utilizar outros recursos, como esse da Neusis, ele vai te permitir fazer essas construções relativamente triviais. Então, tem essa pegada do Arquimedes. Eu acho que ele estava preocupado com isso, talvez. Eu acho que essa postura é meio recorrente no Arquimedes. Encontrar novos resultados, encontrar novas aplicações também. É um pouco nesse sentido. Eu não sei... Garotada, aí, vocês que estão comigo, né? Vamos lá. Vocês lembram quais são... Eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, até que o público... Eu estou pensando que estou conversando com pessoas que curtem matemática. E aí eu comentei aqui sobre os três problemas clássicos da matemática, os três problemas da antiguidade. Vamos lá. Quais são os três problemas da antiguidade, garotada? Vamos lá. Vocês lembram aí quais são? Trissecção do ângulo, quadratura do círculo e duplicação do cubo. Beleza. Agora me fala o que é cada um deles aí. Tipo, teste. Teste oral. Quais são? Trissecção do ângulo. O que faz? O senhor meu já acabou de escrever a trissecção do ângulo. Parte da ideia de você pegar um ângulo qualquer e conseguir dividir ele em três ângulos iguais. Isso. Isso aí. Um ângulo qualquer. A duplicação do cubo, eu li em algum lugar que tinha até uma lenda que era a questão de um altar de Apolo, que era na forma de um cubo, e aí tinha que duplicar. Só que aí quando o pessoal pegava e simplesmente fazia vezes dois, não dava. E aí a duplicação do cubo era para você pegar a aresta, né? e conseguir fazer ela duplicar de forma que o volume também fique duplicado? Ou eu estou falando besteira? É. O que ele queria era duplicar. O altar era um cubo perfeito. Beleza? Então, as três arestas, altura, largura e profundidade eram iguais. Se você quer dobrar o volume, você dobrar o tamanho da aresta, quando você multiplicar, né? Se quiser o produto dos três, vai dar ao cubo. Então, você vai ter o negócio multiplicado por oito. Se você dobrar a aresta. Então, vai ser oito vezes. E a Apolo não queria isso. Então, você precisaria arrumar uma forma de encontrar um segmento que tivesse o tamanho raiz cúbica do lado, né? Então, esse é o ponto. Você tem que aumentar para a raiz cúbica do lado. E isso é impossível. É impossível você conseguir uma raiz cúbica utilizando apenas régua e compasso. Isso dá um episódio, né, Marcelo? Esses três problemas aí e as soluções dele. Não sei se é um episódio, mas, pelo menos, partes de outros episódios certamente dá. Dá sim, Rainha. Mas eu super... Ficar falando para a gente não fazer esse episódio. Eu achei muito manjado. É muito manjado a gente ficar falando dos problemas da antiguidade. Parece trabalho de escola. Não, é verdade. Tem assuntos mais pertinentes. Eu vou falar para vocês, assim, uma opinião sincera que eu tenho. Eles nem são tão importantes assim, gente. Pô, meu Deus. E o Arquimedes é o melhor exemplo disso. É tipo, eles só são um problema se você colocasse a restrição de régua do compasso. É um compasso. Mas se você não tivesse, se você utilizar de outros recursos... Pô, eles ficam meio tipo... Não são um problema. Até a quadratura do círculo, que é construir um círculo que tem a mesma área de um quadrado. Eu não sei se vocês sabem. Tem um pesquisador no Impa, o nome dele... Rapaz, eu não sei o nome dele, mas só chamam ele de Gugu. Eu não lembro o primeiro nome dele, mas ele é conhecido como Gugu. Eu não tenho certeza se é Gustavo, hein? Olha que eu não tenho certeza se é Gustavo. Eu acho que o nome dele é Carlos... Acho que é Carlos. É, eu acho que é Carlos o nome dele. Mas é o Gugu, beleza? Procura aí Gugu Impa, que vocês vão encontrar. Enviam para ele até hoje... Eu estava conversando com ele, ele deu uma palestra em nome em Rio. Carlos e Gustavo, tá? Eu botei no Google aqui, Rui. Ah, é Carlos e Gustavo, né? Enviam um e-mail para ele até hoje com a quadratura do círculo. Feita com o red compasso. Acredita nisso? Impressionante. Como é que é? Enviam e-mails, professores de matemática do mundo inteiro, de vez em quando, enviam e-mails para o Gugu falando que conseguiram quadrar o círculo só com o red compasso. Não, assim, isso é uma observação interessante que só foi provado que não dava para fazer isso com o red compasso nos anos 1800. Mas isso a gente vai falar no episódio sobre Pi, que vai vir aí na temporada. Então, você fica atento aí e aguarde. Bom, eu acho que uma coisa que a gente está falando dos métodos do próprio Arquimedes, de maneira geral, uma coisa que a gente precisa considerar aqui é o tal do método de exaustão de Arquimedes e o entendimento que ele tinha sobre a ideia de limite e infinito. Marcelo, o que você pode contar um pouco mais aí para a gente sobre o método de exaustão, o infinito? Ó, vou jogar destino daqui a pouco para você, para tentar explicar para o pessoal como é que a gente faz isso hoje em dia. Mas a ideia é mais ou menos a seguinte, tá? O método de exaustão, ele é muito criticado, inclusive o próprio nome dos historiadores, porque a gente tem uma imagem de que o Arquimedes propõe uma ideia de você pegar, por exemplo, ah, eu quero pegar a área de uma circunferência. Aí você divide em polígonos, polígonos escritos ali, regulares escritos, vamos chamar assim. Aí depois você pega o polígonos com mais lados ainda, ele vai se aproximando. E aí eventualmente você pega mais lados, vai se aproximando. E aí se você for fazer isso no limite, você vai chegar a um polígono de infinitos lados. E isso seria equivalente à circunferência e aí, portanto, isso teria a área, né? Por exemplo, a gente tem essa abordagem, a gente poderia fazer isso, acho que, por exemplo, no cálculo 1 a gente... É um exercício relativamente comum de se fazer às vezes, né? Você pega a área de polígonos regulares ali, encontra aquela fórmula, joga aquele... E aí depois você faz um limite lá daqueles lados tendendo a infinito, e essa fórmula vai convergir para um número. Bom, isso faz muito sentido no nosso curso de cálculo, porque a gente está baseando essa ideia de você encontrar uma soma infinita a partir daquela soma de Riemann. E aí é a bola que eu dou para o Caínco, eu acho que ele vai ter muito mais trabalhado para explicar para o pessoal o que é isso. Quer tentar fazer isso agora? Não, não posso. O lance dele dividir em polígonos, se você pensar o círculo, né? O círculo você pode inscrever e circunscrever polígonos nele, beleza? Basicamente é isso que você está pensando. Ou seja, você consegue colocar um quadrado dentro do círculo, inscrito, e o circunscrito, que é um quadrado lá de fora do círculo. Depois você consegue fazer isso, uma vez que você fez isso com um quadrado, é fácil de você fazer isso com um octógono, né? Você pegar ali o lado do quadrado e suspender ali, pegar a mediatriz e encontrar ela no círculo, você vai ver que você vai conseguir fazer esse tipo de estrutura. Então você consegue sempre inscrever e circunscrever ele em polígonos regulares. E aí esse é o ponto, né? Se você pega o polígono que está pelo lado de fora do círculo e subtrai pelo polígono que está do lado de dentro do círculo, é isso, digamos assim, essas duas sequências, se você pensar o polígono de cinco lados, seis lados, sete lados, oito lados, vamos pensar em potências de dois. quatro, oito, dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro e aí assim sucessivamente. Ou seja, você vai aumentando o lado dos polígonos, vai fazendo essa diferença dos polígonos da quantidade de lados, você vai ver que a diferença vai ficar pequena. Então, assim, quando eu digo pequena, é 0,00001 ou 00002. Ou seja, o que vai acontecer é que essa sequência que você está criando de polígonos inscritos e circunscritos, ela vai convergir, o que a gente chama convergir, para o mesmo valor. O que ocorre é que a ideia moderna, digamos assim, do entendimento da exaustão seria o seguinte, para todo número positivo, você consegue encontrar um polígono de tal forma que se você fizer o polígono de mil e vinte e quatro lados inscrito menos o polígono de mil e vinte e quatro lados circunscrito, se você fizer essa diferença, essa diferença vai ser menor do que um valor que você deu inicialmente. Ou seja, o que você está dizendo aí? Você está dizendo que você consegue fazer uma aproximação tão boa quanto você queira. Então, eu acredito, e aí é uma coisa minha, que essa talvez seja a primeira ideia de sequência convergente que a gente tem na história. Esse método de exaustão e esse entendimento do Arquimedes, isso talvez seja um precursor do entendimento até do que é o próprio limite. E olha que as pessoas não entendiam o que era limite até o século XIX. O Marcelo está com o dedo levantado aí. Mas, assim, essa é uma visão minha sobre o método de exaustão do Arquimedes. Beleza. Então, vamos para o contraponto aqui, porque a tese que eu vou defender é justamente o contrário. Contrário, eu digo assim, pelo menos é uma negação do que você colocou nessa ideia do limite. Porque o que sustenta, por exemplo, o curso de cálculo hoje em dia, ou até quando a gente está estudando progressão geométrica, a gente está fazendo aquela soma infinita lá, no Arquimedes, acho que todos esses partem do pressuposto de que o limite é um objeto matemático, que você eventualmente manipula e ele entra nessa matemática. Agora, no Arquimedes, tem que deixar claro que a ideia de infinito nunca foi um objeto matemático. Em nenhum momento da historiografia você tem o infinito fazendo parte do processo matemático. isso é uma visão que, de fato, acontece por conta do século XIX. A galera olha lá para trás com aquela idealização sobre o que foi o passado e aí vê, pô, caramba, essa parada de ficar fazendo esse segmento aqui, o Arquimedes já fazia, então o Arquimedes já estava fazendo cálculo. Não é bem assim, tá? Porque a argumentação do Arquimedes, ela se aproxima muito mais até da argumentação do Euclides para esses assuntos do que para o nosso cálculo. Por quê? Porque um dos pressupostos que o Arquimedes faz é utilizar aquele método das proporções do Eudoxo, que a gente comentou nos outros episódios, que é uma ideia de pensar no seguinte, você ter proporções, digamos assim, citadas, você tem duas grandezas e aí você compara elas. E aí você cai um daqueles três casos, né? Ou uma grandeza vai ser maior para a outra, ou a outra vai ser maior para a uma, ou elas vão ser iguais. A linha de argumentação do Arquimedes, que a gente acaba chamando de método de exaustão, que não sei se é um nome apropriado, e não acho que seja, ele vai dizer o seguinte, se você for pegar polígonos que sejam, que fiquem circunscritos na circunferência, vai ser uma área, a área desse polígonos vão ser maior do que a área do ciclo. Se você pegar polígonos inscritos, eles vão ser menores. E aí, portanto, a área da circunferência, ela vai por meio que essa dupla negação. Então, não pode ser nem maior, nem menor, porque aqueles polígonos que você está construindo, então ela só pode ser esse determinado valor. E aí, o método dele não faz essa passagem que é fazer literalmente exaustão, né? Ah, vou jogar aquele N e jogar até infinito. Ah, esse negócio vai tender a zero, essa diferença vai tender a zero, essa soma está tendendo a um número total. O Arquimedes já não fazia esse passo, que é o que o Calcum costuma fazer. Ele parou no 3,14, né? Ou no 22 sobre 7, né? É, ele não fazia literalmente esse cálculo exaustivo, tipo, vai calculando um a um a um. É muito diferente daquele cálculo que vai se estabelecendo no final do século XVII, lá com Newton e Leibniz, porque aquilo, aquele cálculo, ele te dava ferramentas para você encontrar um número, entende? Você fazia aquelas expressões analíticas, e aí você fazia as manipulações que precisava, jogava o limite para atender a não sei aonde, quer dizer, eles não usavam o limite, mas você pegava aqueles infinitésimos e descartava eles, portanto, te dava um valor para uma área debaixo daquela curva. Não, então... O Arquimedes são construções puramente geométricas, e essas puramente geométricas vão entrar nesse momento, nessa dupla contradição. Ah, vou pegar um fórum, pôr um fórum por dentro, e aí deve dar certo. Não, então, é nesse sentido que eu falei. Eu acho que, na verdade, quando você olha para Newton e Leibniz, você está olhando ainda muito para trás. Você devia olhar mais para frente, você devia olhar muito provavelmente para o Rima e para o Hilbert, quase. Porque... Pera, 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 pera. Calma aí, calma aí, calma aí, gente. Eu acho que eu exagerei nessa minha fala aí, tá? Então, por isso, o Marcelo do futuro está vindo aqui para corrigir o Marcelo do passado. Bom, eu acabei de comentar que a definição de limite, o pensamento de limite do Archimedes estava se tratando do Riemann e do Hilbert, mas eu fui muito além. Assim, na verdade, eu devia ter comparado ele ao Cauchy e ao Vastras, até porque o Cauchy e o Vastras foram as primeiras pessoas a de fato entender a ideia de limite e a primeira pessoa de fato a escrever que para todo o Epsilon maior do que zero existe um delta maior do que zero, é tal que se o módulo de x menos a for menor do que Epsilon, então o módulo de f de x menos f de a vai ser menor do que Epsilon, foi o Vastras. Então a ideia de limite que o Archimedes estava pensando, limite de sequência e tudo mais, era mais comparável às ideias do Vastras e do Cauchy. Bom, dito isso, pode voltar a assistir o seu episódio. É isso, essa dupla negativa de ela não pode ser maior do que essa, ela não pode ser menor, ou seja, pensa o seguinte, eu estou olhando que, sei lá, pi vai ser o círculo, pi é menor do que a soma dos lados do polígono lá de 64 lados, e que está inscrito, que está circunscrito, perdão, e é maior do que lá a soma dos lados do polígono de 64 lados do circunscrito, entendeu? Então assim, ela está entre esses dois valores. Então assim, é claro que eu vejo a desigualdade, assim, eu vejo, e uma vez que eu vejo eu não consigo mais desver, entendeu? Esse é o ponto. Pelo que você explicou, e é claro, o Archimedes não estava tão interessado nisso, ele queria saber lá o 3,14 ou o 22 sobre 7, que é a ideia de um valor de pi razoável que ele precisava, muito provavelmente para resolver uma conta que ele estava fazendo. Só para tentar finalizar um pouco essa discussão, porque eu acho que o grande diferencial, digamos assim, entre a matemática que a gente tem no curso de cálculo, que vai te mandar fazer o cálculo de uma área debaixo da parábola, aí você vai encontrar um número, e essa é a resposta, a gente não vai encontrar uma prática semelhante no Archimedes. O Archimedes vai fazer, vai encontrar o que eles chamam de quadratura, então essencialmente é encontrar um quadrado que tenha a mesma área daquela região que ele está procurando, e aí eventualmente todo esse procedimento nunca vai encontrar um número no final das contas, você vai encontrar uma grandeza, você vai encontrar uma outra figura geométrica às vezes, e que é uma argumentação puramente geométrica. Então essa área de metização da geometria, ela se dá só nesse processo aí no século XVIII, XIX, que é uma forma diferente de fazer matemática do que o Archimedes faria. Então esse eu acho que é um outro ponto, além daquela questão do infinito, essa questão eu diria de você aritmetizar essas grandezas geométricas, você não vai encontrar isso no Archimedes. Bom, eu acho que a gente pode fechar esse bloco com essa ideia, você fica com esse entendimento sobre os processos do Archimedes, e como ele próprio, acho que o Marcelo deixou claro, encarava o método dele, e como a gente com essa visão um pouco deturpada sobre uma matemática que a gente já conhece hoje em dia em cara. Bom, passemos agora para o nosso próximo bloco, os desdobramentos de Archimedes. Bom, galera, nós não podemos esquecer do nosso jabá, certamente o nosso episódio de hoje ficou sem o jabá corrido, por isso eu entrei aqui para fazer essa intervenção com vocês. Nós somos os jogos de matemática, e qualquer dúvida que tenha ficado com relação a este ou qualquer outro episódio, você pode nos contatar no jogosematemática.gmail.com jogosematemática.gmail.com e não nos deixe de nos seguir e não deixe de nos seguir em nossas redes sociais, principalmente o Instagram, que é o nosso arroba jogosematemática. Bom, se você está ouvindo este episódio na data de publicação, na semana que vem, no dia 15 de julho, nós faremos o nosso segundo encontro do Jogos e Matemática. Eu conto com a sua participação. O formulário do evento não vai estar na descrição deste episódio, porque ele fica para ir para a posteridade, contudo, você encontra ele no nosso Instagram, beleza? Arroba jogosematemática.gmail.com Bom, um abraço e até a próxima. Fui! Passemos agora ao bloco 3, onde discutiremos a influência de Arquimedes na Antiguidade e na Modernidade. Vamos lá. Falando um pouco sobre os desdobramentos do Arquimedes, eu acho que uma coisa interessante é entender como esse método mecânico acaba sendo, pelo menos eu encaro assim, que é um método via experimentação, ele é um método de experimentação, ele acaba sendo um pouco o precursor da ideia do método científico. Isso procede, Marcelo, essa minha visão aí, mais uma vez, acaba sendo quase que uma consultoria, são muitas visões, muitas vezes o Marcelo vai lá e destrói as minhas visões todas, mas assim, são construídas a partir dessa minha característica quase que enviesada de interpretar os textos a meu bem prazer, mas acho que faz parte um pouco das coisas. Eu encaro muito o método mecânico dele de experimentar coisas, ver se funciona, como o precursor do método científico. Isso procede ou é uma coisa que a gente pode deixar entender que é completamente separada? E faz sentido essa sua conexão, mas eu acho que não existe uma conexão direta entre um evento e outro. o que a gente chama, talvez, de método finalzinho do século XVI, início do século XVII, a gente sempre cita a figura do Descartes, quando a gente fala desse procedimento, que é um pouco a ideia de você... É todo um movimento que acontece nessa modernidade de você incorporar aquela discussão teórica com a experimentação. E uma coisa influenciando a outra e aí, portanto, tanto que hoje em dia as nossas... Todas as ciências, né? Talvez matemática em menos peso, mas ela também pratica isso, faz muito esse processo. Às vezes você quer ter certeza se uma regra funciona mesmo, você vai lá e faz um experimento e verifica se aquele negócio faz sentido ou não, e aí depois você está entendendo as explicações para isso, né? Talvez isso seja mais próximo do que a gente ter imagem do método científico, né? É ficar tentativo em erro, diagnóstico, ver o que acontece. O Quark Mesh, de fato, ele traduz um pouco essa mentalidade, sim, porque, como eu falei, enquanto que na Grécia, quando a gente fala de matemática, havia, assim, uma postura muito... Quando eu falo matemática, é no sentido, inclusive, grego. Isso inclui física, mecânica, óptica, música, inclui várias coisas. Mas, enfim, quando você está pensando na prática matemática na Grécia Antiga, ela está muito associada a um discurso quase que um... puramente retórico, sim, só que o Arquimedes vai um pouco nessa contramão. Por quê? Porque ele inclui também a experimentação, o empirismo, a tal da heurística, você encontrar estratégias para resolver problemas, e eu entendo que essa postura dele, de certa forma, é parecida com aquela postura na modernidade, sim. Ele não é um... Eu diria que é aquele representante típico que a gente pensa da escola de Atenas, daquele cara que está trabalhando ali só no mundo das ideias, ele está lidando também com o... na prática, digamos assim. E aí, o que eu consigo visualizar é que não diria que é o meu precursor, mas eu diria que é uma outra forma de você lidar com o conhecimento que, na Grécia, tem essa separação, e aí tem muito a ver também com... Você até citou o caso lá da Atenas, aquela coisa da democracia, da ágora, aquele espaço no debate. Isso é uma das justificativas que se entende de porquê que a matemática na Grécia, ela foi por esse caminho da argumentação, da demonstração, da retórica, e ela tem a ver com o fato de ser um reflexo dessa postura grega. O Arquimedes, ele não está preso só nisso, mas ele também é importante destacar que ele é super teórico, o Arquimedes. Os textos dele têm muita matemática, e matemática, muito ativo, inclusive, tem argumentações ali que quando você para para olhar, parece que ele está tentando deduzir algumas propriedades a partir só das construções matemáticas, sem necessariamente passar pelo teste do empirismo. Isso talvez seja uma postura diferente da modernidade. A modernidade é muito comum você fazer experimentos, fazer contas, e a partir daquilo você projetar uma regra, uma lei, uma propriedade física ali para aquilo. O Arquimedes, ele trabalhou ele está transitando entre esses mundos sem essa característica estritamente teórica. Assim, você e Marcelo pensamos sobre um pouco do legado do Arquimedes, sobre a influência do Arquimedes, até sobre um pouco dessa matemática do século XVII, XIX. O que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso? porque, mais uma vez, quando eu olho a minha visão enviesada, eu enxergo os matemáticos do século XVII, XIX, olhando para Euclides. Isso a gente vê, o próprio Descartes está ali com o Euclides na veia, os outros, você vê o Hilbert tentando criar uma geometria completamente, uma geometria não-hrimaniana, na verdade, uma geometria não-euclidiana, ou seja, negando os postulados de Euclides e entrando dentro. O Euclides é uma referência muito grande. E, assim, essa influência das práticas do Arquimedes, a gente consegue enxergar ela um pouco dentro dessa matemática do século mais recente? Ou é uma coisa que veio, que a gente foi descobrir depois, buscando outras origens, olhando para a Grécia, digamos assim, sei lá, como berço da civilização ocidental. Aí a gente releia o Arquimedes nesse contexto ou a gente já tinha, já percebia ele de outras formas quando a gente estava, digamos assim, olhando para esse material da Grécia no olhar desse século 16, 17? Olha, olha, eu diria que tem duas respostas, duas perguntas aí na sua pergunta, uma é a repercussão do Arquimedes na Antiguidade e a outra é a repercussão do Arquimedes na Modernidade, correto? Correto. Então, de fato, na Antiguidade ele tem uma repercussão muito grande, inclusive, você vai encontrar, por exemplo, o Apolônio, inclusive, Apolônio talvez seja um pouco depois do Arquimedes, ele vai pegar, por exemplo, os trabalhos do Arquimedes lá de Espiral, não sei o que, e vai tentar, às vezes ele vai refutar algumas coisas, outras ele vai incorporar nos seus trabalhos, né? E você encontra, por exemplo, o Papos também, ele citando muitos trabalhos do Arquimedes, só para citar alguns gregos ali que estavam por dentro do que o Arquimedes estava fazendo, e eu acho que o Arquimedes tem uma infância muito grande nessa galera toda, tá? o que eu sei que acontece, mais ou menos assim, nesse movimento, pensa que o Arquimedes morre com a invasão do Império Romano, então esse período é o período que o Império Romano ainda está ganhando espaço, ele vai, alguns séculos depois, ele vai conquistar quase toda aquela região ali do Mediterrâneo, e aí, portanto, o que acontece é que dentro da Roma, da Antiguidade, essa matemática argumentativa, essa matemática que está estudando problemas geométricos e tudo mais, ela cai em declínio total, declínio assim que ela não faz parte muito da cultura desses intelectuais comandos, o que acontece depois, quando a gente olha para a história da Europa, é que tem um período que aquele período lá que o Fermat estava, o Fermat e o Descartes estavam inseridos, que era início do século XVII, final do século XVI, você tem esse momento que os textos de gregos têm muita circulação, e dentro desse polo você tem o Arquimedes ali, e o Arquimedes com certeza ele vai influenciar muita gente nesse período, especialmente por quê? Porque, como eu falei, é um período que eu soube, eu sugiro o nosso ouvinte voltar lá naquele capítulo, naquele episódio da temporada passada do Descartes, por quê? No Descartes ele vai falar, a gente explica um pouco esse movimento da suposta revolução científica, que seria conciliar diferentes posturas, diferentes intelectuais no único intelectual, que é o Descartes, por exemplo, foi o personagem daquele episódio, e é o cara que consegue, consegue não, que ele tem aquela cabeça de buscar argumentações puramente teóricas, mas ele também está conciliando essas argumentações teóricas com experimentos práticos, e está incorporando, por exemplo, a observação no fato, no seu processo de descobrir novas propriedades, e o Arquimedes ele vai ser visto de certa forma como dessa galera, porque, está vendo o que a gente está fazendo aqui? Esse cara era pioneiro, ele já fazia isso e tudo mais, só que a gente tem que sempre ficar com aquela ressalva, com aquele pezinho atrás, por quê? O que eles estão fazendo é aquele movimento que é muito comum, de a gente buscar o pioneiro, o herói, o primeiro a fazer isso, quando as coisas não são tão lineares assim, ninguém começou a fazer isso porque o Arquimedes estava fazendo isso em 300 a.C., não, as pessoas estavam fazendo aquilo na modernidade porque se estabeleceu essa cultura e aí depois que se estabelece essa cultura é que vai buscar o herói que é símbolo dessa cultura, entende? Então por isso que é sempre problemático fazer essas comparações históricas em períodos completamente distintos. É problemático mas também é inevitável, pelo menos a meu ver assim é problemático mas é inevitável, eu acabo sempre enxergando esse comportamento porque sempre que eu vou falar o início de sequências ou pelo menos a ideia de sequência eu falo o Arquimedes ia fazer isso, filho, se eu não aprender desde agora brincadeiras à parte mas era uma ideia que eu apresentava sobre sequência e geralmente acho que a primeira sequência que a gente fala de convergência é exatamente essa sobre a exaustão do circo e eu acho que é nesse sentido dessa influência eu acho que até pensando um pouco nessa influência com relação à escola grega eu acho que mais uma vez a gente fez os episódios se você não ouviu a gente tem um episódio dedicado principalmente ao alcoarismo e aí essa matemática árabe de alguma forma e também apesar de a gente ter concedido essas outras matemáticas que a gente fez pelo Mediterrâneo mais uma vez que existe na China no Oriente Médio e essas outras matemáticas dá-se a entender que a a civilização ocidental ó você é uma palavra pesada a civilização ocidental ela elege de certa forma a matemática grega e aí a gente classifica acho que é um fechamento desse entendimento sobre Arquimedes Euclides Pitágoras a gente elege a matemática grega como sendo aquela que vai ser a diretriz do que é belo bom científico e tudo mais aí fica essa questão assim né um por que a gente elege isso e isso é uma questão muito europeia você na sua visão como historiador Marcelo como é que você vê esse esse processo da matemática grega toda a influência e se eu acho que é como a gente encara hoje é é a a Grécia como o berço do sentido de civilização você entende que coisa é que coisa peculiar né assim mais uma vez a gente tem China a gente tem a gente tem o Japão a gente tem o Oriente Médio elege a Grécia como sendo esse berço da cultura civilizatória que vai levar pro restante do do mundo e aí você vê que isso meio que conquista de certa forma toda a civilização oriental ocidental na história e isso é muito delicado e interessante assim pelo menos eu queria conversar um pouco pra entender como é que esses personagens né Euclides Arquimedes eles funcionaram até como o você acabou de dizer nessa busca que a civilização moderna foi buscar pelo seu berço né ansiado ou qualquer coisa do gênero isso é interessante tem é uma discussão bem assim dentro da historiografia da matemática especificamente mas isso também dialoga muito com muitos movimentos que vão acontecendo ao longo da história tá vamos tentar entender pelo menos umas coisas assim é cronologicamente que tinha era Grécia na antiguidade depois é ela vai se desfazer essa cultura grega né em cultura romana também vai se apropriar muito dela você vai ter mas você vai ter ela se dispersando no sentido de que depois você tem outros movimentos como o islam medieval que vai conquistar boa parte dessa região que era pertencia à Grécia e aí eles vão incorporar inclusive práticas e alguma e textos né e fazer circular também textos gregos antigos e tudo mais e você tem esse movimento na modernidade de você tentar entender que nessa modernidade pelo menos a gente pode dividir em dois momentos aquele primeiro momento que era tem uma determinada postura que ele vai meio que culminar com o iluminismo né a ideia de você ter uma forma um perfil de intelectuais de determinada maneira que eles vão se se fixando nessa ideia de você conciliar teoria e prática e tal numa mesma disciplina né e depois você tem um outro momento da modernidade que é isso tem muito a ver com formação das nações tá e o que que isso tem a ver com a matemática né vou entrar agora no assunto esse movimento do século XIX é talvez vocês possam ter ouvido falar muito na literatura que é o movimento romantismo que é você buscar uma identidade você começa a ter a noção de nação tá se estabelecendo e o que que é na Europa o que que são essas nações né é você tentar buscar tipo uma herança um legado eu gosto muito de usar o exemplo da França como bom como bem típico desse porque porque a França vai por exemplo olhar pra sua história e vai pensar pô na antiguidade eles foram é território romano e tal então pô esse romano não é nosso né romano é tipo o berço da Itália o que que é identidade francesa então eles elegem tipo os gauleses e aí surge essa história de asterixos reflexo disso aquela tribo originalmente francesa né no coração da França que consegue resistir ao ao império romano ao império romano pra mostrar tipo como o povo francês ele é resistente desde a antiguidade beleza agora vamos fazer esse paralelo com a matemática a matemática também tem isso essa matemática europeia por quê o que se circulava nessa nessa modernidade tem muita influência por exemplo da matemática árabe do islam medieval e essa é o a álgebra é um ótimo exemplo disso mas não é só na álgebra você tem também na arquitetura você também tem na é no estudo de trajetórias né mecânica no estudo dos astros principalmente então você tem muita coisa que foi influenciado pela por essas trocas nesse período aí da idade média e tal pelo islam medieval mas vocês sabem que teve um momento na idade média que tem uma separação muito grande entre cristianismo islam especialmente por conta das cruzadas então se criou essa rixa entre os dois aí e aí vem o movimento de preconceito que eu diria que é você olhar pro que é eles não querendo admitir que a matemática europeia tem uma influência árabe qual o discurso que vai surgir no século XIX esse discurso que surge no século XIX é dizendo tipo ah mas tá vendo essa matemática aqui então não é árabe os árabes eles estavam reproduzindo o que os gregos fizeram que os gregos na cabeça deles eram europeus de fato e o que também não sustenta porque se você olhar o que é a cultura grega na antiguidade você vai ver que sei lá 70% ali ficava fora da Europa gente nem era território europeu exatamente então não tem um número tá não sei se é 70% não mas se tinha essa tanto que por exemplo Alexandria que vai se tornar um dos polos ali culturais ficava no Egito por exemplo então chega a ser um ponto dessa de fundamentar todo esse preconceito de você nem reconhecer que a Grécia ela não fazia parte não era tão europeia quanto queria ser e aí tem um movimento então tipo ah de olhar para os árabes como cria-se esse discurso que os árabes eles foram nada mais do que compiladores do que os gregos fizeram e aí você elege os gregos como sendo o seu berço porque ah eu sou europeu então vou buscar uma identidade nacional com as aspas europeia e aí se tem isso e aí é claro que tem esse movimento que é bem típico da humanidade que a gente faz isso com muita frequência que é buscar os nossos heróis então tem essa coisa de ah vou olhar para o Clide nossa ele escreveu o livro mais citado no mundo só pede para a Bíblia aí você tem o Arquimed que nossa é o talvez o cara mais brilhante de toda a historiografia porque o cara não ficava preso a essas é a os limites impostos pela argumentação tradicional e aí você tem esse monte de coisa aí que a gente já está mais ou menos acostumado então nesse sentido ela não é um berço porque é uma construção que se cria a partir de uma identidade europeia assim uma história eurocêntrica que vai buscar então referências na historiografia isso está é super crítica especificamente porque a gente se a gente for pensar o que é matemática a gente tem diversos exemplos aí de práticas que a gente poderia associar a matemática circulando no mundo todo muito antes dos gregos e sem influência dos gregos nenhuma então acho que esse era o ponto que eu queria destacar foi longo esse discurso não foi maravilhoso foi bem bacana aí eu acho que é importante a gente até refletir sobre esse discurso que você fez porque é importante que vai refletir na nossa prática vai refletir na nossa própria identidade eu acho que o diálogo a partir daqui ele começa a ser um pouco outro dentro das reflexões sobre os desdobramentos não só necessariamente do Arquimedes mas eu acho que de todo esse legado que a matemática grega coloca para a gente mas é importante aí aqui fazendo um alto jabá que a gente tem uma temporada inteira que a gente falou sobre a álgebra e o desenvolvimento da álgebra bem ou mal ele começa com as influências que os árabes têm com relação à matemática e assim a gente pode fazer outros episódios mostrando que essa matemática ela está um pouco o meu olhar eu achei do Marcelo Raminho no caso aqui falando ele acaba sendo muito eurocêntrico porque essa foi a matemática que eu acabei aprendendo no mestrado e no doutorado e as histórias que me contaram foram histórias europeias mas eu tenho certeza que se a gente sentar com um amigo chinês os caras vão ter todos os resultados que a Arquimedes fez alguns chinês fez também isso aí eu não tenho sombra de dúvida entendeu que é a nossa visão com certeza hoje é assim se você está pensando num problema de matemática você pode ter certeza que tem um chinês pensando nele também então como era muito mais fechado existe até uma frase que diz que todos os problemas do mundo já foram resolvidos mas está em mandarim então não dá para a gente ler infelizmente não em outro momento diziam na época da Cortina de Ferro todo teorema americano tinha uma versão russa também tudo lá tem o teorema do Ismael da vida do não sei o que tem um Komogorov aí que fez também um Karly Zazov que pensou nisso aí também e resolveu com régua e compasso é cara bravo entendeu bom gente eu não sei se Marcelo tem alguma consideração final mas eu acho que temos aqui um episódio a gente tem muita coisa para refletir mais uma vez se você quiser entrar em contato com a gente dá uma olhada nas nossas redes sociais a gente tem o arroba jogos e matemática no Instagram e o jogos e matemática arroba gmail.com para você entrar em contato por e-mail Marcelo alguma consideração final para esse episódio a moral da história que eu queria deixar claro aqui é um pouco isso que é olhar diferentes práticas matemáticas circulando na Grécia Antiga para a gente também pensar o que significa não só o que significa matemática mas a forma que a gente idealiza às vezes essa matemática do passado então Euclides os elementos tem um estilo que se torna muito popular mas isso não quer dizer que a matemática grega se resume a ele e aí os outros episódios tanto da escola da Górica como esse de hoje do Arquimedes eram um pouco para ilustrar isso de que tinham muitas matemáticas circulando ali na Antiguidade grega Bom então fica aí as nossas últimas reflexões e vamos passar agora para as dicas culturais Prepare o bloco de notas do seu celular no que agora vem as dicas culturais Hoje falando de cinema Gente a minha dica cultural de hoje vai ser uma série que está na Amazon o nome da série é O Matemático ela é bem interessante mais uma vez fala da história de um matemático que é engraçado sempre retrata o matemático como doido então assim ele vai perdendo a sanidade ele já não sabe se ele provou alguma coisa que está correta ou não e aí o final do filme é particularmente bem interessante então vale bem a pena o filme está na Amazon acho que vocês podem dar uma olhada e mais uma vez a gente não recebe um centavo de propaganda de lugar nenhum para dar dicas aqui mas fica a dica aí Ronan qual a sua dica? Minha dica é um filme de 2021 está na Netflix Locadora Vermelha se chama Sete Prisioneiros é um filme brasileiro que conta a história de um grupo de adolescentes periféricos e pobres que arrumam um emprego e daí vocês vão descobrir o que acontece Ah, interessante vale a pena hein? Kate qual a sua dica de hoje? Bom, minha dica de hoje é mais um filme é uma mente brilhante que conta a história aí sobre um um gênio matemático John Nash beleza é bem interessante muito legal e Marcelo qual a sua dica de hoje? Beleza a minha dica é uma videoaula que tem no YouTube gente eu vou sugerir que vocês coloquem no YouTube é no canal do Prof.Math o mestrado profissional ele é um aí você bota lá Prof.Math história da matemática Arquimedes e é uma videoaula que a professora Tatiana faz que eu acho que vai ser muito familiar para todos nós ela pega a matemática toda aí do Arquimedes e toda não ela escolhe dois resultados importantes ali do Arquimedes e vai tentar fazer uma adaptando um pouco para a nossa linguagem mas reproduzindo os argumentos do Arquimedes e um deles é justamente essa da transecção do ângulo e também da história do método de exaustão vale a pena para vocês terem um pouco do episódio bom que aí dá para fazer essa argumentação a partir de uma videoaula ah bacana e tem tudo a ver com o o que a gente fez hoje de repente eu deixo o link de repente não eu vou deixar eu vou assumir o compromisso aí vou deixar o link na descrição do episódio da aula da Tatiana Roque até porque é uma das referências do nosso vídeo de hoje como vocês podem ver lá na descrição também do livro da Tatiana Roque bom gente então temos um episódio foi maravilhoso estar aqui com vocês mais uma vez um abraço a todos e até a próxima tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.